Aprovado, questão de ordem do vereador Adão Júnior, eu diria então a vereadora André Verão que faça a leitura do requerimento 63 de 2013. Ele está usado? Não, não, vereadora, só ler o requerimento. É só ler o requerimento? Ele não entendeu o que o senhor pede nesse requerimento, mas que ele está aqui esclarecendo. Ah, eu só queria... Oi? Helena, isclareção. Ah, para me ler isso? Isclarecer? Requerimento? Hum? Intriga? Ah, tá. Eu tenho que falar o quê? Ah, você tem que ler? Ah, eu estou comendo só as primeiras vezes. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Paulo Xavier. Senhor presidente, eu entendi que a questão de ordem do novo colega, ele foi para que o vereador leia. Eu faço uma outra questão de ordem, que o mesmo conteúdo seja feito, mas que o secretário leia. Quando eu recebi esse vídeo, eu achei que fosse uma piada. Mas agora, está claro, no Brasil, até analfabeto pode legislar, mesmo sem saber ler ou escrever, né? Agora, o que mais me revoltou nesse caso é a reação da mídia, ou de certos textos em alguns blogs, dizendo que essa vereadora, Andréia Verão, foi constrangida. Caramba! O que é o Estado? O Estado é uma reunião, uma máfia de verdadeiros vagabundos. E não interessa se é um vagabundo alfabetizado ou analfabeto. Todos são vagabundos. Sabe quanto ganha um vereador em Carapicuíba? Doze mil reais, fora todos os benefícios de combustível e tudo mais. Tudo às custas de todos, né? Pra quê? Pra entrar agora um analfabeto, e se ele não consegue nem sequer ler o próprio requerimento, dizer que ele foi constrangido. Eu sei quem é que emite essa opinião completamente idiota. É aquela ala da esquerda, né? A ala humanista, a ala que quer defender a inclusão aí, e principalmente vai defender as minorias, falando assim, ah, vamos incluir os negros e os gays. Aqui não é uma questão de racismo ou homofobia, não tem nada a ver com isso. Até porque eu já fiz vídeo sobre racismo, quem não viu assista, e já fiz vídeo falando sobre os gays e o que eu penso. O que eu penso é que o gay já nasce gay, então não tem nada a ver com homofobia ou racismo. Na verdade, quem é racista, quem é homofóbico, é justamente quem trata os gays ou os negros de forma diferente. E eu não faço isso. Eu trato todo mundo da mesma forma. Principalmente nesse vlog aqui, não importa se é troll, se é negro, se é branco, japonês, alto, baixo, bonito, feio, gordo ou magro ou o que seja, vai ser tratado da mesma forma, com o mesmo rigor. Então, o que diz a Constituição? A Constituição diz que você tem que ser alfabetizado para se eleger. Ponto. Eu não estou defendendo a Constituição. Estou usando as regras do Estado. Estou usando o Estado para ele próprio se enforcar. Estou dando corda para o Estado se enforcar. O Estado diz isso. Mas aí vem a Justiça Eleitoral, faz vista grossa para um analfabeto e aceita a candidatura à eleição. E aí, quando é pedido para o sujeito ler, ele não consegue ler. E depois vão falar o que é constrangimento. Como eu falei, constrangimento é você ter que trabalhar cinco meses por ano para pagar imposto para sustentar esses parasitas. Parasitas alfabetizados e analfabetos. Todos ali são parasitas. Mas é deplorável, no caso, essa Andréa Verão, a tamanha desonestidade dela, porque ela não tem coragem nem sequer de admitir que é analfabeta. Quer dizer, deveria ter admitido no início da campanha que sou analfabeta, não posso ser eleito. Já seria um sinal de honestidade. Mas não, esconde. Isso me lembra, por exemplo, o caso do Tiririca. Que eu critiquei em vários vídeos, né? E muita gente quis me criticar falando que eu estou sendo preconceituoso. Quer dizer, agora é o preconceito contra nordestino, preconceito contra negro, contra gay. Tudo é preconceito. Então, quer dizer que, se você for nordestino, negro ou gay, você está blindado contra críticas. Você pode ser o sujeito mais medíocre, mais burro, analfabeto do mundo, que não tem problema. Você pode ocupar cargo público, né? E eu, bobão aqui, otário, sustentando você, e tudo bem, errado, não está bem. Nunca esteve bem isso. Qualquer emprego tem o mínimo de qualificação. Então, por que seria diferente? É justamente porque eu já falei. Porque o Estado é uma aberração, é uma distorção da realidade. No mercado, você não encontra isso. Nunca um sujeito, essa Andréia Verão, nunca teria chance no mercado para um cargo que exigisse, no mínimo, que a pessoa fosse alfabetizada, o mínimo aí de educação. Ela poderia se dar bem em outros casos, igual o Tiririca se deu bem como artista, como cantor, ótimo. Bom para ele. Só que a questão é que está sendo envolvido o meu dinheiro. Dinheiro arrancado do meu bolso contra a minha vontade para sustentar e ficar vendo esse teatro em câmaras do Brasil todo. Para quê? E lembrando do Tiririca, porque eu nunca mais falei dele, qual foi o legado, né? O legado que ele vai deixar na Câmara dos Deputados, Câmara Federal? Ele vai deixar um projeto de lei para beneficiar profissionais de circo, que sabe-se lá que vai ser aprovado, mais um assistencialismo estatal, mais dinheiro do nosso bolso para privilegiar apenas uma categoria lá. É socialismo puro tirar, socializar o dinheiro dos outros, é muito fácil conceder benefícios com o dinheiro alheio. E outro que ele vai pagar um salário mínimo para... Ele não, né? Todos nós teríamos que pagar um salário mínimo para as pessoas se alfabetizarem e estão fazendo pela educação. Nem o próprio Tiririca tomou vergonha na cara e contratou uma professora, um professor para ser alfabetizado, quer dizer, ganhando 26.700 reais. Eu garanto que se pedir para ele ler hoje alguma coisa, não vai conseguir ler. Essa Andréia Verão, ela vai pegar o seu salário aí de 12 mil reais mais benefícios e vai pagar um professor para ser alfabetizada? Com certeza não, não está nem aí, está ganhando dinheiro. Então, de novo, né? Democracia é ficção, representatividade não existe, na verdade o representante, ele quer representar ele próprio. Ele vai lá pelo dinheiro e é por isso que é um local que só atrai psicopata, picareta e gente da pior qualificação possível. E tudo isso sobre o pretexto de defender o povo, aqueles argumentos coletivistas de sempre, de que vai fazer pelo povo, vai fazer nada. Vai fazer a gente ter que aguentar essa porcaria de teatro aí, legislativo e outros idiotas falando em constrangimento. Bom, e agora, aqui embaixo, vamos ver alguns comentários de opositores dizendo que eu estou errado, dizendo que temos que aceitar analfabeto, legislando, apesar dele nem saber ler o que ele próprio supostamente produz, que ele vai ser assessorado por secretários e blá, 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 blá. E ainda chamam isso de justiça social. Então, vai defendendo justiça social para você ver onde você vai parar.